Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Robótese Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, acabou de chegar a atualização 9.7 e com ela tivemos algumas mudanças E eu vou passar aqui pra vocês, inclusive, uma dica, né? Antes, o Phase Shift anulava só o efeito Dot Porém, atualmente, ele também anula o efeito Rust Quer dizer que, então, o Phase Shift, habilidade do Havana, habilidade do Angler Tudo isso vai anular o efeito Zumbi, que é a junção do efeito Rust com o efeito Dot Aquele efeito que vai te matando aos poucos, você não consegue curar com habilidade nem com nave E você acaba perdendo o seu robô na partida Isso tem afetado muito o jogo Porém, agora teremos essa mudança que vai ser muito importante Um tempo atrás, estava em teste lá no test serve que o módulo ativo conduit estável No caso, iria anular e te dar uma pequena imunidade ao efeito Rust Mas isso foi descartado Porém, na atualização agora 9.7 que rolou Veio uma mudança que eu achei muito legal pro pessoal, né? Ainda mais pro pessoal que estava sofrendo com as armas de efeito Rust, efeito Dot E isso vai ajudar muita gente E eu vou passar pra vocês aqui durante a gameplay, tá? Eu já vou montar justamente o Indra, né? Porque se eu falar só do face shift, tem alguém sempre que vai comentar Douglas e o Angra também anula Douglas e o Havana também anula Douglas e o Indra também anula Então eu vou testar todos em um único vídeo, tá? E vou passar aqui pra vocês Bom, sem mais enrolação Simbora de teste Já vamos colocar aqui pra teste, né? O nosso choquito O famoso otocote Douglas, o que você vai testar? A gente vai testar o face shift Se livrando do efeito Rust Do Dot, a gente já sabe que funciona, né? Inclusive, eu fiz um vídeo Como anular o efeito Zumbi Que era só usar o face shift Pra poder anular o efeito Dot Pelo menos Era metade do efeito Zumbi E agora o face shift consegue anular completamente o efeito Zumbi Isso eu achei muito legal Deixa eu pegar esse farol aqui, beleza? Agora eu vou partir pro meio Eu vou torcer, né? Pra alguém estar usando as armas de efeito Rust Dot Dot não muito Mas Rust, né? Rust seria mais interessante Ó, já me deram efeito Dot Beleza Me deram Lockdown Efeito Dot E também, pessoal Uma coisa Foi removido O limite de acúmulo de efeito Pra o efeito de corrosão, né? O efeito Dot Que isso Douglas Eu não entendi o que você falou Pode explicar Agora As armas de efeito Dot No caso A de Sanver E a A de Sanver E a Trickster Não tem mais limite de corrosão Antes Elas poderiam acumular Até 30 stacks Em cada inimigo Agora Não tem mais limite Porém Eu vou fazer outro vídeo Testando essa parte, tá? Testando só essa parte Agora Esse vídeo É mais Da anulação completa Do efeito Zumbi Beleza? Ó Eu apliquei um efeito Nesse mano aqui da frente Agora Eu tenho que esperar Alguém vir aqui, né? Eu vou ter que esperar alguém Vim aqui Que tenha Os efeitos negativos Que eu quero Que é o efeito Rust Lockdown É Dot Beleza? Por enquanto Ninguém Eita Entrei no portal do maluco Aqui Saiu Sai aqui Deixa eu ver Se mais alguém É Tem um efeito De Rust É o único Que a gente quer no momento Efeito Rust De algum inimigo Beleza? Eu vou avançar aqui Pela esquerda Esse eu normalmente Eita Recebi Olha lá Recebi um acúmulo De efeito Rust Ó Eu vou anular Tem os efeitos negativos Do lado esquerdo 10 Tem Eu tô com 14 acúmulo Eu estou com 14 acúmulo E pronto Anulei O efeito Rust E o efeito Dot Tá? De novo Aplicar o efeito Rust E efeito Dot Na gente Só que agora Não tem Phase Shift Eu vou ter que Me segurar aqui Ah esse maluco aqui Que tá aplicando Efeito na gente Achei bem interessante Eu vou esperar Ele aplicar Bastante efeito Na gente E eu vou remover Esperar Só carregar As armas dele Pronto Carregou Ah ele só tá usando Arma Ah sacanagem Ele só tá usando Arma de corrosão Ele não tá usando Arma de efeito Rust Sacanagem Enfim Então você não serve Pro nosso teste Eu vou matar você Só porque Você não tá usando Combo Mas agora Vocês já sabem O Face Shift Anula Completamente O efeito Dot E o efeito Rust Tá? Já fica a dica Pra vocês Colocar Esse módulo ativo Em algum robô Que esteja sofrendo Com esses Com esses efeitos Lembrando pessoal Carregou a nave Você tá usando Uma nave de cura Você carregou a nave Mas tá sofrendo Efeito Rust Ou efeito Dot Ou os dois juntos Primeiro Você vai usar O Face Shift Vai anular O efeito Depois vai jogar a nave Porque se não Se você tiver sobre O efeito Rust E jogar a nave Em cima de você A nave de cura Não vai curar nada Você simplesmente Vai gastar A sua nave A toa Então já fica Uma excelente dica Inclusive Que eu vejo O pessoal Fazendo na Liga Campeão O pessoal Tá sofrendo 30 stacks Carregado De efeito Rust E vai E usa a nave Em cima Sendo que Daí não vai curar nada Por causa Do efeito Rust Que bloqueia a cura Agora Se você anular Com o Face Shift Daí sim A nave Vai te curar Completamente Agora vamos Para o nosso Segundo teste O Havana A habilidade do Havana Anula O efeito Rust E o efeito Dot Vamos lá Antes A habilidade do Havana Anulava O efeito Dot Mas Depois da atualização Vamos ver Se anula O efeito Rust Só vou esperar Sofrer Um efeito aqui Eu vou ver Se eu sofro Um efeito Para a gente Eita Arma de curva Aí complica Deixa eu descer O dedo aqui Até agora Nenhum efeito Interessante Para a gente Nenhum efeito Eita Sofremos um efeito Só que a gente Está sob MP Vamos ver Usou a habilidade Vai Fih Isso Remove Remove Acabamos De remover O efeito O efeito Rust Tá Então sim A habilidade Do Do Havana Anula O efeito Rust Então a habilidade Do Havana Anula Completamente O efeito Zumbi Deixando Ele basicamente Imune Agora vamos Ver O Angler Será que O Angler A habilidade dele Remove O efeito Rust Também Bom Simbora testar Vamos dar uns tirinhos Aqui Deixa eu ver Quem que estava Com as armas De Rust Eu não sei Se já mataram Nossa Esse Ah tá Achei Aqui Esse Cury Vou tacar Nave É esse Cury Que tá Com Efeito Rust Deixa eu ver Ele tá Com Subdur Ele tá Com uma Subdur E uma Smutan Beleza Tá cego Eu vou esperar Ele voltar Da cegueira Ele vai Aplicar O efeito Na gente A gente Sofreu EMP Supressão A gente Sofreu Tudo Basicamente Esperar A gente Sofreu O efeito Que a gente Quer Boa Atira Na gente Isso Atira Na gente Deixa Eita Não tô deixando Ele atirar Ficou Invisível Boa Eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou matar ele Se eu conseguir Pronto Ele aplicou O efeito Na gente O efeito Rust Agora Ai caramba Não deu tempo Não deu tempo Mas já vou adiantar Aqui Tá gente No vídeo Não deu tempo De testar Mas eu testei Em off E funciona Do mesmo jeito Tá Funciona Do mesmo jeito A habilidade Do Angler Anula O efeito Zumbi No caso Que é a junção Do efeito Dot Com o efeito Rust Beleza Vamos ver agora O Indra A gente já sofreu O efeito Rust Vamos ativar a habilidade Pra ver Pronto Acabamos de remover O efeito Rust Então A habilidade do Indra Também Anula Os efeitos Rust Efeito Dot O famoso Efeito Zumbi Então sim O Indra Também é uma Excelente opção Pra escapar Desses efeitos Tão mortal Que tá acabando Com tudo No jogo Mas deixa aqui Nos comentários O que você achou Dessa mudança Você gostou Que agora As coisas anulam Tanto o efeito Rust Quanto o efeito Dot Eu curti demais Isso vai ajudar Muita gente Que não tem Que está sofrendo Com essas armas Vai ajudar Muita gente A se livrar Desses efeitos E ter uma chance De contra-atacar Os meta Isso eu achei Bem top Bom pessoal Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês E eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou Falou